É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela E eu falei um beleza risco de outra coisa jogando esse vídeo e eu não vou falar um pouco É não consigo falar mais rápido tá Eu não consigo falar mais rápido que eu tenho um pouco Eu tenho estúpido tá Eu não consigo falar mais rápido que isso Então se eu falar mais rápido que isso eu vou ficar mudo Então se eu ficar mudo não tem vídeo pro canal Então é melhor deixar do jeito que dá Então nesse vídeo aqui vamos deixar de brincadeira Vamos falar aqui no vídeo Então vamos falar aqui sobre o CRB Carros Rebaixados do Brasil Aí não é clube de regras do Brasil Pra quem não conhece aí o clube Pesquisa aí no Google Que você vai saber o que é clube de regras do Brasil CRB Mas então falando aqui de CRB só que você no clube Eita caralho, clube Carros Rebaixados do Brasil Já buguei aqui E aqui não mudou nada aí da primeira beta Eu acho que eu não trouxe a primeira beta Só trouxe, me desculpa, eu não me lembro aí Então é isso Aqui dá uma mesma merda aqui, minha merda Irineu, você não sabe, nem eu Então vamos dar um prezinho aqui Tá muito legal aí ó Tá foda, o Johnny manja muito Do designer do game pra aqui Ó as plaquinhas foda Foda, foda O processo de carregamento pode demorar um pouco Aguarde por favor Vamos embora meu filho E aqui tem o gol Eu não vou dar rolê de gol Quero dar rolê de fialte bailão Eita caralho, vamos comprar Vou deixar mudo Cadê eu? Amo Então galera Saiu hoje Caralho Quase eu Sem querer A porra dele Eu tenho a gravação Vamos voltar aí Vamos voltar Tá travado Tá lagado Tá lagado Tá lagado Tá lagado Travou Enfim Enfim galera O jogo tá rodando A maioria dos aparelhos Lisinho Lisinho O problema é que Que o meu celular Tá dando um pouco de lag Por conta do gravador Que sempre é assim Sempre é assim No meu gravador Mas eu acho que no seu celular vai rodar No 60 fps Aí né E também vamos fazer o que aqui Abrir o porta-malas Meu filho Vamos escutar o solzinho Vamos embora Então vamos fechar o porta-malas aqui Também tem aí O carro já tá rebaixado Um pouco rebaixado aí Vamos procurar aqui a oficina galera A oficina Acho que é por aqui a oficina Eu vou entrando no lugar sim Porque eu sou foda Sabe Eu brinco não Entrar aqui na oficina Pera aí Meu filho A resinha Ô Apressadinho Pera aí Fazer uma voltinha aqui Dá giradinha na câmera Aquele lag daquele jeito Mais louco mesmo Mais louco Mais louco É louco Vamos subir aqui Vamos rebaixar aqui o gol O palito Caralho Ficou foda o palito Vamos atirar aqui de novo Pra botar Porque Caralho Não tem freio de irmão Se botar freio é ré Então já era Ei meu filho Vamos a oficina Ei meu filho Expensão Vamos daquele jeito aí Eita porra Tchum É pra errar ali Voltar aqui Rebaixou Roda Não tem roda não Aqui é só os tamanhos da roda Dá pra empurrar Vamos voltar aqui Vamos voltar E sair aqui meu filho A rézinha aqui Eita vai sapar Vai sapar Eita já derrubou um muro Aí já começamos Muito louco Chavadão aí Com um rei Eita cara Tô bugado Tô bugado Vamos abrir Vou botar uma alada aqui Vai chorar uma musiquinha Eu saio batendo em tudo Quebrando tudo Então é isso aí galera Do hoje Vai trazer a descrição do vídeo Baixa lá no Pra cadê um buraco É a plataforma Que mexe com a man De quem tá presente As novinhas ali Fica louco nesse jogo pra gente Aparece em pra Na descrição do vídeo Passa lá Pra ficar por dentro Das novidades Primeiro que todo mundo Sempre que a tola O jogo Vai ser o primeiro É Kevin Jorginh novamente É ele meu filho Pega a conta DJ Felipe De Sonorismo O hit da cidade Só as melhores